Quando o sonho acabou, tudo que eu conquistei parece perdido em uma neblina, dissolvido com meus fracassos. Eu percebo como uma nuvem, mas através da nuvem, uma tremenda tristeza surge como uma pedra pontuda, fiada, coberta de veludo. Oxo, eu não posso perceber o final disso. Ou não há fim. Muitas pessoas devem sentir inveja de você, saber que tudo fracassou e no início de uma nova jornada. Agora é o início de uma nova jornada. Saber que tudo que eu conquistei foi perdido e o início de uma nova busca por algo que não pode ser perdido. Quando a pessoa está totalmente desiludida com o mundo e com todos os seus sucessos, só então a pessoa se torna espiritual. Você pode ainda não estar consciente disso, mas alguma coisa está acontecendo. Uma nova alegria está surgindo por trás da cortina de tristeza. A alegria de uma nova busca, uma nova aventura, de uma nova vida, de uma nova maneira de ser. Não posso ver o final disso. Ou isso não tem fim? Há um início na mente e há um fim da mente. Há um início do ego e há um fim do ego. Mas não há início para você e nenhum fim para você. E não há nenhum início para o mistério da existência e nenhum fim para ele. Isso é um processo contínuo. Mistérios sobre mistérios estão esperando por você. Daí a emoção e o êxtase. Sinta o êxtase de que não existe fim para a vida. Que quando você alcança um pico, de repente outro pico começa a se desafiar. Um mais alto, mais árduo de escalar, mais perigoso de alcançar. E quando você chegar no último pico, haverá um outro pico. Picos sobre picos. E é um eterno Himalaia da vida. Basta pensar no ponto que você chegou e agora nada mais resta. Você estará então completamente entediado. Então somente o tédio será seu destino. E a vida não é tediosa, ela é uma dança. A vida não é um tédio, é uma exultação, uma exuberância. Muitas coisas vão acontecer e muitas coisas irão sempre estar para acontecer. O mistério nunca termina, não pode terminar. Eis porque é chamado de mistério. Ele não pode ser conhecido. Ele nunca se tornará um conhecimento. Por isso é chamado de mistério. Alguma coisa nele é eternamente ilusória. E essa é toda a alegria da vida. O grande esplendor da vida é que ela lhe mantém eternamente engajado, buscando, explorando. A vida é exploração. A vida é aventura. Extase é a nossa própria natureza. Não estar extasiado é simplesmente um absurdo. Estar extasiado é ser natural e espontâneo. Não precisa de nenhum esforço para se estar extasiado. Precisa de grande esforço para ser miserável. Eis porque você parece tão cansado, porque a miséria é realmente um trabalho árduo. Mas para manter-la é realmente difícil, porque você está fazendo algo contra a natureza. Você está indo contra a corrente. Eis o que a miséria é. E o que é a alegria, o êxtase fluindo com um rio. Fluindo como um rio, tanto que a distinção entre você e o rio simplesmente desaparece. Você é rio. Como isso pode ser difícil para fluir como um rio? Não é necessário nadar. Você simplesmente flutua como um rio. Com um rio e ele lhe leva para o oceano. O rio já está indo para o oceano. A vida é um rio. Não a empurre e você não estará miserável. Osho, The Book of Wisdom Speech No. 4 O que é 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 o que Obrigado.